Alô, alô, nação rubro-negra! Vamos ao giro de informações do nosso Mengão. Insatisfeito com o desempenho do goleiro Rossi, o Alnars não pretende mais utilizar o goleiro até o meio do ano. Quando acaba o contrato de empréstimo e o argentino vai para o Flamengo. Tem atualização importante do mercado da bola. O Flamengo está de olho no mercado para reforçar o elenco visando a temporada 2023. Segundo fontes próximas ao clube, o rubro-negro do Carioca está negociando a contratação do meia-direita Juan Quadrado. Atualmente na Juventus. Quadrado é um jogador experiente com passagens por grandes clubes da Europa como o Chelsea, Fiorentina e atualmente na Juventus. O colombiano tem qualidade técnica e versatilidade, podendo atuar como lateral ou ponta. Segundo fontes próximas às negociações, o Flamengo apresentou uma proposta financeiramente atrativa para contar com o colombiano Juan Quadrado em seu elenco. A ideia do rubro-negro é reforçar a equipe com jogador experiente e de qualidade, que possa acrescentar em várias posições do campo. Ainda não se sabe aos certos valores envolvidos na proposta, mas especula-se que o Flamengo estaria disposto a oferecer um contrato de três anos, com salários e bonificações que podem chegar a valores bastante elevados. Quadrado, por sua vez, estaria aberto a uma mudança de ares e já teria demonstrado interesse em jogar do futebol brasileiro. A contratação de Quadrado seria um grande reforço para o Mengão, que busca fortalecer o elenco para disputar títulos em 2023. Resta aguardar para saber se a negociação será concluída com sucesso e se o jogador será um novo reforço do rubro-negro. E aí, nação rubro-negra, você aprova a contratação de Juan Quadrado colombiano? Deixe a sua opinião nos comentários e também já deixe aí um vaemengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. No mais grato pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação, Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Malvadão!